Olá, meus amores, meu nome é Franci, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu trago pra vocês esse modelinho de barrado bem simples e fácil pra quem é iniciante. Nele eu utilizo a linha Anitex 295, trabalho com agulha correspondente de número 1,75 e faço num paninho de amostra. Já aproveito e te convido pra se inscrever no canal, caso não seja inscrita, deixa teu like pra me apoiar, comenta aqui embaixo o que tu achou desse modelinho e compartilha com alguém que possa gostar desse tipo de vídeo. Agora, bora pra aula. Bom, pessoal, vou começar aqui pelo cantinho direito do meu tecido, como eu sempre começo. Eu deixo um pedacinho do fio pra arremate, laço a linha, subo até a lateral da bainha, laço a linha e passo aqui por dentro do meu fio, faço duas correntinhas pra chegar aqui no canto, aqui eu faço um furinho no tecido, né, e faço um ponto baixo. Caso tu não queira furar o tecido e fazer o ponto baixo, tu pode fazer uma correntinha no lugar do ponto baixo, tá? Aí, faço duas correntinhas, venho aqui no furinho do ponto inicial e faço um ponto baixo alongado. Faço duas correntinhas, deixo o distanciamento necessário aqui e faço um ponto baixo alongado. Faço duas correntinhas, deixo o distanciamento e faço ponto baixo alongado. O modelinho de hoje, ele é múltiplo de seis mais um. Isso significa que eu vou fazer um caseado e sempre depois eu vou contar de seis em seis em seis até o final da lateral que eu for fazer o barrado, tá? Gente, concluindo o caseado, eu já subi com um ponto baixíssimo até o meu canto, tá? Então, eu vou subir aqui com três correntinhas pra dar a altura de um ponto alto. Vou laçar a linha na agulha, vou ver dentro desse primeiro caseado, vou fazer dois pontos altos, um pra cada uma dessas correntinhas. Aí, eu vou fazer um ponto alto sobre esse ponto baixo alongado. Venho no próximo caseado, dentro dele faço dois pontos altos, um, dois. No caso aqui, eu já tenho seis pontos altos, tá? Eu vou preencher três caseados com pontos altos aqui no início. Então, eu venho sobre o ponto baixo alongado também e faço um ponto alto. Faço dois pontos altos dentro desse próximo caseado. E sobre o ponto baixo alongado. A gente vai ter esse tanto de pontos altos no início e no final da carreira, tá? Ó, vão ser três caseados de pontos altos. Agora, eu faço duas correntinhas, laço a linha, pulo dois pontos da carreira base, sobre o ponto baixo alongado faço um ponto alto. A partir de agora, a gente vai fazer sempre um intervalo e a gente vai preencher cinco caseados com pontos altos, tá? Então, eu vou fazer aqui, ó, dois pontos altos dentro desse primeiro caseado. Vai ser um ponto alto pra cada ponto da carreira base, tá? Aí, eu vou fazer sempre sobre o ponto baixo alongado. Dentro do caseado, são sempre dois, tá? E eu vou fazer até completar cinco caseados assim. Aqui. Ó, já foram dois caseados. Aí, eu faço dois pontos altos dentro do próximo caseado. Faço sobre o nosso primeiro caseado, sobre o ponto baixo alongado, perdão. Venho aqui, ó, dentro do próximo. Faço sobre o ponto baixo alongado. E dentro do próximo caseado. Aí, agora, eu vou sempre intercalando um intervalo e cinco caseados com pontos altos, tá? Um intervalo de duas correntinhas e cinco caseados com pontos altos dessa maneira, até terminar a carreira, tendo um intervalo e três caseados com pontos altos, tá? Faço duas correntinhas, laço a linha, pulo dois pontos de base, no ponto baixo alongado faço um ponto alto. Aí, eu sigo fazendo ponto alto até completar, ó. Um, dois, três, quatro, cinco caseados. Aí, depois, eu faço o intervalo. E quando tiver chegando no final da carreira, vai sobrar três caseados com pontos altos, tá? Então, finalizando a carreira, ó, terminou com os três caseados com pontos altos, tá? Vira o meu trabalho nesse sentido. Aí, aqui, gente, eu vou fazer quatro correntinhas. Eu vou começar com uma alcinha pequena, no caso. Então, eu vou pular esse primeiro ponto alto, eu ignoro, porque é o que tá as correntinhas. Aí, eu pulo dois aqui, ó. No terceiro, faço um ponto baixo. Aí, eu vou fazer aqui, ó, quatro correntinhas. Três, quatro. Vou dar duas laçadas na agulha, vou vir dentro desse intervalo e vou trabalhar com ponto alto duplo, tá? Eu vou fazer aqui dentro três pontos altos duplos. Eu dou duas laçadas na agulha, venho aqui, ó. Busco o fio, trago aqui pra frente. Laço a linha, passo por dentro de dois fios. Laço a linha, passo por dentro de dois fios. Laço a linha e passo por dentro dos últimos dois fios. Faço três pontos assim. Aí, eu faço três correntinhas. E, de novo, eu vou fazer mais três pontos altos duplos dentro desse mesmo espaço, tá? Aqui, assim. Um. Dois. E três. Aí, eu vou fazer quatro correntinhas pra fazer como eu fiz aqui, tá? Uma, duas, três, quatro. Então, eu venho aqui, ó, pulo um, dois, três, quatro, cinco, seis. No sétimo ponto alto, eu faço um ponto baixo. Pra ficar firme o nosso pontinho aqui. Aí, faço quatro correntinhas. Duas, três, quatro. Ó, pulo dois pontos altos no terceiro. Faço um ponto baixo. E agora, é basicamente repetição do que eu já fiz aqui, tá? Então, a gente vai fazer as quatro correntinhas. Duas, três, quatro. Vou dar duas laçadas e vou vir trabalhar nesse intervalo aqui, fazendo três pontos altos duplos. Um. Dois. Dois. Três. Aí, faço três correntinhas. Uma, duas, três. Dou duas laçadas na agulha, venho aqui dentro e faço mais três pontos altos duplos. Um. Dois. 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 E três. Aí, faço quatro correntinhas, galera. E volto a repetir o que eu já fiz nessa parte aqui, tá? Faço as quatro correntinhas. Três, quatro. Pulo ali, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. No sétimo ponto alto, faço um ponto baixo. Aí, sigo fazendo da mesma forma que eu fiz aqui anteriormente, tá? Qualquer dúvida, voltem o vídeo até essa parte de ponto baixo, que vai ser só repetição daí. Pessoal, finalizando a carreira, ó, terminou com um alcinha, tá? Com um ponto baixo ali na terceira ou segunda correntinha. Aí, eu vou virar meu trabalho aqui. Eu vou caminhar com um ponto baixíssimo aqui, ó, por duas correntinhas, ó. Uma. Aí, duas. E vou fazer um ponto baixo aqui. Então, eu laço a linha, venho aqui, ó, dentro desse intervalo, e vou fazer aqui sete pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Aí, eu laço a linha na agulha, venho dentro do intervalo aqui do leque e faço um ponto alto. Então, eu faço três correntinhas. Dou duas laçadas na agulha, venho aqui e faço um ponto alto duplo. Faço três correntinhas. Dou duas laçadas na agulha, venho dentro do meu leque novamente, faço um ponto alto duplo. Faço três correntinhas. Laço a linha, venho aqui e faço um ponto alto. Laço a linha, venho aqui nessa parte e faço sete pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Aí, venho aqui, ó, no centro dessa alcinha e faço um ponto baixo. Nosso motivo, ele vai ficar desse jeitinho aqui, tá? Agora, basicamente, a gente vai seguir repetindo isso aqui, tá? Então, eu laço a linha na agulha, ó, venho nesse espaço e faço sete pontos altos. Um. Dois. Três. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Laço a linha, venho no centro do leque e faço um ponto alto. Faço três correntinhas. Dou duas laçadas na agulha, venho aqui e faço um ponto alto duplo. Faço três correntinhas. Dou duas laçadas na agulha, venho aqui e faço mais um ponto alto duplo. Ops, escapou! Calma aí. Faço três correntinhas. Laço a linha, venho aqui e faço um ponto alto. Aí, laço a linha, pulo pra esse espaço aqui e faço sete pontos altos. Um. Dois. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. E sete. Aí, venho dentro da alcinha e faço ponto baixo. E assim, eu vou seguir até o final da carreira, tá? Fazendo esse mesmo pontinho até o final. Quando concluir, vai terminar com um ponto baixo dentro da nossa alcinha. Aí, corta a linha, arremata e tá pronto o nosso modelo de barrado, tá? Então, o modelinho de hoje era esse. Eu espero que tu tenha gostado. Se gostou, deixa o like. Se inscreve no canal. Comenta aqui embaixo o que tu achou. Compartilha com alguém que possa gostar. E obrigada por assistir até aqui, tá? Beijo no coração de vocês e até o próximo. Tchau, tchau! Tchau! Tchau!